Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A maioria dos brasileiros acredita que a justiça persegue o ex-presidente Lula. Esta é a opinião de 56% dos entrevistados ouvidos na pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Vox Populi. O levantamento foi realizado a pedido da CUT, a central única dos trabalhadores. Para 49% dos entrevistados, a condenação de Lula foi injusta. 40% disseram que os juízes do TRF4 não apresentaram provas contra o ex-presidente. E 46% dos brasileiros acham que a justiça trata Lula de maneira mais dura que os outros políticos, como Michel Temer e Aécio Neves. 48% dos entrevistados disseram que quem tem que julgar Lula é o povo, nas urnas, e não Moro ou outros juízes. 41% discordam. Perguntado se Lula deveria ter o direito de se candidatar à presidência, 54% disseram que sim. E 37% discordam. 62% dos brasileiros disseram ainda que o ex-presidente acertou mais do que errou pelo povo brasileiro e pelo país. A pesquisa CUTVox Populi foi realizada entre os dias 24 e 26 de fevereiro, com 2 mil pessoas. E deve ser votada ainda neste mês a proposta de integrar as informações de inteligência entre governo federal e estados. O projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública foi entregue pelo presidente do Senado, Eunice Oliveira, ao ministro Raul Júgman. A proposta, que será analisada a partir da próxima semana, até agora gera dúvidas entre os parlamentares. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Em audiência que reuniu os presidentes da Câmara e do Senado com alguns governadores em Brasília, foi anunciado que o projeto de integração da segurança pública já tramita em regime de urgência. O primeiro passo é a criação de uma comissão especial na Câmara. A partir da próxima segunda, a análise, passando pelos plenários das duas casas, deve ser concluída no máximo até o dia 20 de março. Acho que o Congresso Nacional, afinado, as duas casas que compõem o Congresso Nacional, com o mesmo discurso, com a mesma proposta, com o mesmo sentimento, é da resposta às angústias da sociedade brasileira que passa nesse momento. Rodrigo Maia explicou que o SUSP, ou Sistema Único de Segurança Pública, vai unificar as ações entre as polícias federais, estaduais e municipais. O objetivo é compartilhar informações, ocorrências e conhecimentos técnicos e científicos, e padronizar operações e estratégias. Maia disse ainda que será votado também um anteprojeto, liderado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para criar regras mais rígidas no combate ao tráfico de armas e drogas. Aquele que comanda o tráfico de drogas e armas, ele não vai entrar no presídio por uma porta e vai sair pela outra. Ele, de fato, se cometer o crime, ele vai saber que as leis serão mais duras e que o cumprimento da pena será também mais dura. Foi no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP que Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, e Carol Proner, professora de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, debateram a crise institucional na política e no judiciário. Eles destacaram que o impeachment da presidenta Dilma, que classificam como golpe, representa o ápice desta crise. É uma das tarefas centrais do movimento estudantil atualmente conseguir fazer uma politização ampla dentro das suas unidades. No momento em que a gente vive uma série de ilegalidades por parte do sistema judiciário, que a semelhança de 64 cada vez mais parecem fechar a democracia para os setores populares, para a esquerda brasileira. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.